MÚSICA 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha quem tá aqui Olha o Riquinho Você tá fazendo isso Curitiba Que você se perdeu em Colombo Aqui Eu vim aqui pra pessoa Achar o Royal Enfield A Royal Enfield Colombo? Você vai abrir a concessionária? Vai abrir uma aqui também Olha o Chafferzão E aí Chaffer Bora Estamos na nave do Chaffer Aqui Depois o Chaffer Fazer um review desse tracker Aqui Boa Olha cara Vê se os caras do The Royal Agora nós estamos mais de boa Fica aí, fio da bola Royal só pra gerar conteúdo Só conteúdo? Royal só pra conteúdo Ô, e a Volts? Por que você não veio de Volts? Eu vou pegar aqui nas coisas de Curitiba amanhã Eu vou passar lá pegar uma Valeu, tá aí Valeu, galera Olha as motocas aí, ó Olha quem tá aí, Royal véia Marcando, andando com duas motos ao mesmo tempo Poder divino, né, literalmente Olha quem tá aqui Alá, riquinho Tá combinando, Marcão? Ô, cara, você tá muito estiloso Olha só, o pessoal... Até o relógio, até o relógio Deixa eu ver esse relógio, hein Você é muito rico, né, Rick? O pessoal fala pra mim que eu não gosto da Royal, cara Vim tudo combinando, olha aí só Cara, combinando O Chaque foi pagar lá, tamo no posto aí, ó Olha o dia da hora Tamo na entrada aqui de 4 barras Olha lá a moto do Chaque Deixa eu pegar uma moto de verdade lá Ah, pode chorar, Chaque Pode chorar Olha lá, pode reclamar, cara O cara tá de Volts, meu Ele veio de Volts Pode reclamar Eu vou fazer então Descer, ó Vamos fazer a graciosa Vai embora Olha, depois o cara fala que ele é compacto Mas fica enfiando as bagulhas no meu baú aí, né Nossa, você é muito folgado Esses caras que andam de moto elétrica Não dá pra confiar não, velho Não dá pra confiar Não confio nesses caras não Valeu Alguém tá ali, ó Fala, Chaque Nossa amiga é muito louca, né Ele é doidão Olha lá, olha lá Ele parece, ele parece Como é que é o nome daquele apresentador da TV, rede de TV, como é que era? Então, cara Aquele que é viado lá, como é que é o nome dele? Cara, não sei Não, viado ele também é, né Mas eu tô falando a aparência física Viado lá Olha lá Balhando, ele tá balhando lá Aquela camisetinha, mamãe, quero ser gay Pode ser gay, não? Não pode, cara Eu vou ter que cortar aí, porra Chaque Fica falando essas coisas aí, sou uma foto Desculpa Tem que cortar toda essa parte lá Olha lá, olha aí O cara vem até combinando a cor ali Deixa eu virar pra mim aqui Aham, aí Olha, o cara fica gravando ali Depois vem reclamando E eu tô parecendo um inseto Gordinho, uma barata Com um... Olha aí, ó Nós estamos aqui, ó Deixa eu ir mais longe pra ele não ficar chateado Porque ele já tá brabo ali comigo Então hoje nós estamos aqui na Serra da Graciosa Que é onde eu sempre trago a galera Que é o Caminhos Históricos Show de bola Hoje eu tô cá com a minha câmera 360 aqui Tá lá o Rick do papo na moto Fazendo o show bem dele, né? Pra ninguém, né, velho? Porque, ó Não tem ninguém, ó Ninguém, vou dar o 360 Não tem ninguém Vou dar o 360 aqui, ó E tá lá ele lá bem loto Nós vamos agora descer aqui a Graciosa A gente vai almoçar lá em Morretes Daqui a pouco os colegas lá O Cleitão, o Paulão Tão chegando de São Paulo Os caras tão vindo de Big 3 Os metidos de sarrafa lá nos Tiger Tá com a Xero Tô com a CB E o Rick tá com a Meteor Tá, o Rickinho foi lá, né, velho? O cara tem que ter um camarim, praticamente E nós estamos de boa aqui É da hora, cara Hoje tá um calor 29 graus aqui Nós vamos pegar calor pra caramba lá em Morretes E é isso Vamos descer aqui Vou pôr aí depois umas imagens A gente vai parar em mais algum lugar aí A gente vai conversando nessa descida E eu vou fazer a 360 Vamos ver se vai dar boa essa edição Vocês vão acompanhar aí Valeu Abraço Ó, nós estamos aqui É a oitava vez que o Rick sai correndo Atrás daquela igreja ali, ó Falando Naquela parte azul Ele montou um camarim, cara Tá necessário, mano Metade do meu baú é as coisas dele Passou um pozinho de arroz na testa? Não sei não Passou um... Sabe aquele pindezinho que o cara guarda no bolso? Aquele... Parece uma escovinha Tá passando na cabeça, ó Jogar em cima dela Tudo bem Até pedi agora há pouco Tinha um padre aqui Ele chegou aqui Ele até fez alguns finais aqui Pra ir pra cima da minha moto Eu acho que agora tá benzida Eu não vou ter problema com ela Com a Royal Ampius Meteor E por que que... Só pra ver que esse Rick maúco aí chegou Pra... Pegou outra Meteor Porque pessoal Eu me tornei um lascado de novo Fora lá Segue a vinheta Mequenhofre do Rickinho E olha aí Os caras tão ali, ó Vão levar dois dias pra tirar uma foto lá O Rick agora vai ter que fazer a maquiagem Vai ter que se arrumar Tô falando Vou virar pra vocês verem Aí, ó Ó, mas levinha essa moto aí, né, Rickinho? Levinha? É do gordo É, você sacaneou Eu sabia que ele tinha feito sacanagem Filho da puta, né? Mas é, mas ó Olha ali, ó A barriguinha dele ali, ó A barriguinha dele, ó Mostra aí, mostra aí Essa super... Essa estrela Olha lá Meu Jesus Vergonha ali, ó Isso aí tira foto pra nós Porque tá um calor pra caramba Os caras fazem o making of Cara, não tem coisa melhor Que você tirar foto Com o modo da Royal, cara É muito sucesso Sucesso, né, cara? O cara tem até as meninas Curtam o modo da Royal Fala a verdade E olha lá Chegamos aqui No mirante da Graciosa Aqui o primeiro mirante Tá um calor do caramba Olha lá Olha a Royal do Rick Fazendo sucesso E aí, nós estamos aí Os caras tão lá Vamos filmar os caras pra vocês ali Olha lá os morros de fome Pois eu que sou o gordo Puta que esse pariu Olha, eu tô emagrecendo Tô emagrecendo Ih, a Marcão tá ficando em forma Aqui, ó Olha lá Bozão, hein? Pô, que da hora Essa cor dessa BMW, hein? Bonita essa BMW Bonita essa cor dessa BMW, hein, cara? E aí, Schaefer? Pô, você tá com colete massa, hein, Schaefer? Tá faltando já coisa Que já tem o da Astra Isso aí, ó O Rick é o pombo E aí, o copo cheio daí Depois tá chovendo Aí, ó Obrigado E aí, você comprou já? Então, cara Vim tomar caldo de cana Tipo, penséria Que nem um burguerquinho Que é refio Você toma e vai tomar Olha o cara Olha, olha Olha de bola, galera A subida Olha os robôzão, aí, ó Os robôzão, isso aí Olha lá, deixa eu virar pra ele lá Olha lá, velho Vou filmar o velho chorão, ó Ó, estamos filmando, velho Chorão, aí, ó Olha o velho, ó Filma do velho chorão, aí, ó Olha o Marcão de Sacariando, ó Porra, cara Você tá meio combinandinho, aí? Ah, cara, eu sou roi aleiro, né Eu sou o velho rider, sou roi aleiro Nossa, que irmão E aí? Cháfer Como é que nós chamamos ali, foi o velho? Velho chorão Velho chorão O Rick tá fazendo sucesso, lá Vamos filmar o Rick, olha lá Olha lá, olha lá Vai ficar duas horas, lá Ele vem até com a camisetinha combinando, ó Olha lá, uma camisetinha amarela Olha lá, uma camiseta amarela Olha lá Velho, velho, velho chorão A gente falou que vai tirar as fotos dele pro calendário do INSS Ele tá f*** Pegando pelo menos a vagabora, né, viu? Olha aqui, ó Ninguém pode parar ali, ó Só se você for idoso Só idoso que para ali, ó Só idoso, né? Só idoso Só o que nos restou Tamo aí, ó Tô aqui com o Cháfer aí E aí, Cháfer, beleza? Pegamos um dia bom, pegamos um dia bom, né, Cháfer? Bonito pra tirar foto, tá legal Caramba, aí Céuzão azul Ali, ó Pegamos um dia bom Tamo aí com a Meteor Olha o Rick vindo aí Dá um oi, Rick Isso aí, ó Tamo seguindo aqui no making-off do Papo na Moto Aí, ó Making-off Making-off do Papo na Moto Exclusive para a Royal Meteor 2022 Exato Vai ter dor de cabeça, viu? Jamão já tá aí ferrujando com 5 mil quilômetros Não, não, não Ferrujou nada Essa aí é a entrega da oposição Se quer, para com essas coisas Valeu, vamos seguir Agora nós vamos descer para morrer disso aí Aí, ó Porsche, polícia militar, cara Ah, Paranaveia Aí, ó Olha Lages, a placa Da hora, hein Aí, ó Ainda tem o Meu Deus Vai ter o Camara, hein Olha o Camara, aí Olha o Polícia, Fusquinha Até a carinha do Bomboubi ali Ele anda de espinho lá em São Paulo Olha, ó, Rick, ó, Rick Olha a Voltz ali, Rick Olha a Voltz aqui Olha, ó O Rick tá testando a Nova Voltz aqui, ó Vem para o Paranave testar a Nova Voltz, ó Tá de amarelo, inclusive Olha lá, para a Comidão Olha lá, olha lá Chegou corrente Nossa, meu careca Vem comer aqui no casarão aqui Vem comer bem, Marcão Sei Ixi, não sei nem se eu trouxe minha máscara Vem comer aqui no casarão 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 aqui no casar aqui no casar